Paralho, mané, barulho doidão Desce o canal do funk na divulgação Intensão Vita, vora aí Vita, vita, vora aí Pra você acredite ou não Tô indo pro teu portão Tô com o pau cheio de tesão Tô te ouvindo é minha direção Hoje eu vou aí Hoje eu vou aí O teu pai não vai me ver Eu te achou no baratinho Tua mãe tá cochilando Meu irmão já foi dormir Tua mãe tá cochilando Meu irmão já foi dormir Então é certo fluido O chassi tá indo aí Então é certo fluido O geão tá indo aí Então é certo fluido O 2S vai aí Então é certo fluido MC tá indo aí Tudo certo pra dar errado Tô tanto pra jogação Tudo certo pra dar errado Tô tanto pra jogação Então é certo fluido O GN vai aí Então é certo fluido O Thiago tá indo aí Então é certo fluido O Thiatana vai aí Então é certo fluido O na capa vai aí Boladão, boladão, boladão de fã duro E tchau, é certo o flow, mano quem tá indo aí E tchau, é certo o flow, é que bala vai aí E tchau, é certo o flow, o chebola vai aí Boladão, boladão, boladão de fã duro Boladão, boladão, boladão de fã duro Caso você acredite ou não, tô indo pro teu portão Tô com o pau cheio de tensão, te ouvindo a minha direção Hoje eu vou aí, hoje eu vou aí O teu pai não vai me ver, eu te achando batido Tua mãe tá cochilando, teu irmão já foi dormir Tua mãe tá cochilando, teu irmão já foi dormir E tchau, é certo o flow, o chassi tá indo aí E tchau, é certo o flow, o geã tá indo aí E tchau, é certo o flow, o jaguinho tá indo aí E tchau, é certo o flow, o lovin tá indo aí Tudo certo pra tá errado, tem tanto pra jogação Então é certo o flow ir, ML vai aí Então é certo o flow ir, de neném tá indo aí Então é certo o flow ir, o Paulinho tá indo aí Então é certo o flow ir, a lutão tá indo aí Boladão, boladão, boladão de fã duro E então é certo o flow ir, ML vai aí Então é certo o flow ir, o Paulinho tá indo aí Então é certo o flow ir, o Chebola vai aí Boladão, boladão, boladão de fã duro Boladão, boladão, boladão de fã duro Bebe você é o mais pica danado